Caralho! A única coisa que vocês vão achar sobre ela é a Ilha Misteriosa Ela é uma ilha que foi fundada na Segunda Guerra Mundial Ela foi feita para os abastecimentos dos barcos Então rapaziada, é o seguinte A gente está aqui, no vídeo anterior a gente achou um alojamento, uma casa abandonada A gente achou também um bunker subterrâneo E hoje a gente achou, hoje não né Agora esse vídeo a gente vai mostrar o segundo bunker Que é um bunker bem maior que tem lá E a gente vai tentar explorar lá dentro Vamos ver se tem como entrar nele Nem sei se tem como entrar, a gente vai lá ver agora Nem fui O outro nosso amigo está lá, está preparando o nosso rango Fala aí, Kikão! Ah, eu estou aqui dentro, cuidando da alimentação Não, e outra coisa né, ele já está engatilhado aqui A família, o barco está escondido bem ali atrás Se der qualquer coisa aqui, porque essa ilha é proibida Então se der qualquer coisa, ele já engata na boleia ali A gente pega no barco, abandona tudo, abandona churrasco Depois a gente volta para buscar Como é que está o churrasco aí, falando isso? Eu acho que está quase pronto Quase pronto, churrasquinho Então a gente vai lá ver o que tem lá Tu não vai com nós né? Não, eu vou ficar aqui para cuidar do churrasco Então dá uma olhada aí, isso Cuida do barco aí, cara Se ouvir qualquer movimento estranho, dá um berro A gente vem correndo Demorou? Beleza, porque se tu assobiar alguma coisa, eu já pulo no barco e li com o barco Beleza, se eu der um subiu bem alto, a gente já prepara o barco, beleza? Beleza Então família, vamos aqui então Eu estou aqui com o Mateuzeiro, o Mateuzeiro vai me ajudar nessa missão aí Vai ser rapaziada, vamos lá E a gente está com uma corda também Então vamos entrar lá, se liga aí A entrada sinistra né rapaziada Ó, ó, se liga, vamos lá então rapaziada Bom, aqui eu mostrei no vídeo anterior, família Que eu falei para vocês que os barcos eram carvão, ó Um monte de carvão velho que tem aí, ó Os barcos provavelmente abasteciam com os carvão daí, ó Entendeu? Eu já deixei uma corda separada aqui, família Pelo estado aqui da vegetação, família Faz bastante tempo que alguém não passa aqui, tá ligado? Se liga então, chegamos aqui O bunker é por aqui, família A gente tem aqui, ó No outro vídeo a gente explorou esse lado da ilha Que é a parte que tem o bunker O primeiro bunker, que é aqui atrás desse mato E agora a gente vai para a segunda parte da ilha Que é aqui, ó Ih, está vertendo água, hein, verdade? Cuidado de não pisar aí Pula direto para lá Olha aí, família, se liga no bunker Esse bunker é sinistro, fi Nem sei se tem como entrar Nem sei se tem como entrar Dá para abrir? Dá para abrir? Dá para abrir Quer ajuda? Espera aí então, eu vou te ajudar Pelo visto isso aqui É bem maior, né? Mas, ó Não sei se vai dar para ver, está aquela antena aí Chega para baixo Então eu vou pegar uma agulha aqui para fazer um Deixa eu dar um Dá um fecho ali Ouviram, rapaziada? Olha, está boiando uma dele Mais uma porta aí, hein? Mais uma porta Mano Não tem como subir, né? Só que isso aqui não é um bando, eu não vou te dizer Ou é um bando que está inundado, né? Pode ser Quando tem, não está parado isso aqui Cara, mas acho que não tem muita água, não Tu diz, mano Aham Cara, eu digo que isso aí Pois é, tem um bagulho ali Não, não é nada de água Você ganha um pouco de água Não, é ferro? O canal era nós pegar uma corda e ver o quanto está inundado É, família A gente deu uma olhada aqui O bunker está inundado Deixa eu abrir aqui para vocês, ó O bunker está inundado Provavelmente é água da chuva Ou alguma maré alta Que, sei lá, né? Que desentrou aí, inundou Vai subir aí para ver? Cuidado aí, louco Bom, como não deu para explorar o bunker Vamos explodir esse bunker Né, ô Mais uma guripice É? Segurei para mim, deixa eu ver Cara, eu que não faço parkour subir Sou gordura Vem, vem Calma aí É muito esteito, né, mano? Isso aqui vai esconder Vai ali Caraca Caraca mano, dá pra entrar? Quer aquela lanterna? Não, tá aí embaixo Caraca mano, agora vem um documento Soltou uma bomba de fumaça aqui dentro Será que é ferro? Segura aqui pra mim Tem uma cobra aqui dentro? Não, tem, tá limpinho Ah, tem um buraco ali Tem um buraco lá no canto Nossa, que coisa escrita aí Mas tá vindo varulho Vai ser aqui mesmo Soltar uma bomba aqui Não vai chamar ninguém? Não vai chamar a Marinha? Só onde que nós estamos rapaziada O Kiko tá lá mano Se vier a Marinha A gente mete fuga Tu que manda, tu que manda Só que daí a gente não vai comer o churrasco Vai jogar linguiça pra dentro da Marinha Os peixes que comem Tem minha calça aqui alguma? E eu tremei tudo louco Se quebra isso aqui eu vou lá pra baixo Treme tudo Mano, olha só rapaziada Vocês imaginam que isso tudo aqui ó Tá vendo isso? Você não vê o tamanho do bagulho Tá debaixo das árvores ali É tudo cheio de água mano Cara, eu só não sei Que essa bomba vai funcionar Porque Eu fiz essa bomba aqui família Pra jogar nos Noia, tá ligado? Pra quem não acompanhou aí Teve uns Noia que A gente tava explorando uma casa abandonada E aí eles agrediram a gente Tem gente que voltou lá pra se vingar Com essa bomba de fumaça hein Inclusive Saiu o vídeo aí Quem quiser assistir Clica no card Só que já faz um tempo, tá ligado? E fertilizante É verdade Açúcar e fertilizante Eu acho que o açúcar caramelizou E vai derreter aqui né Não sei se vai funcionar Vamos testar Mas se funcionar Vai fechar na fumaça Cuida que você pode virar uma bomba Falei que pode virar uma bomba? Caralho 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 Corre, corre, corre Fico, 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 fico Segure! Calma, calma! Já era? Tchau, Elinha! Tchau, Elinha! Tchau, Elinha! Tchau, Elinha! Tchau, Elinha!